Uma parceria entre o governo e as companhias aéreas aumentou a quantidade de voos disponíveis neste verão no país. É o programa Conheça o Brasil Voando. 2024 pode ser um bom ano para planejar aquelas tão sonhadas férias. As empresas aéreas que atuam no Brasil fecharam uma parceria com o Ministério do Turismo para ampliar a oferta de voos durante os períodos de alta temporada. Serão mais de 26 mil voos durante este ano, grande parte deles para as regiões litorâneas do Nordeste e da região Sul, com ampliação significativa de voos que conectam os aeroportos das capitais brasileiras. Essas rotas aéreas também oferecem um serviço de stopover, que é quando o viajante pode fazer uma conexão em uma cidade e passar dois ou três dias para conhecê-la antes de partir para o destino final, utilizando apenas uma passagem. O objetivo do governo com o programa é fomentar o turismo e a competitividade no setor aéreo, que passa a oferecer oportunidades de viagem por preços mais vantajosos.